A todos, a paz do Senhor, eu gostaria de começar com uma oração antes de entrar na palavra. Querido Pai Deus, eu te agradeço por esse dia, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui conosco, eu te agradeço por todas as coisas novas que tens se preparado para nós, tudo que tens planejado conosco, Senhor, para nós, te peço que Tu possa estar nos guiando, nos conduzindo nesse dia, Senhor, nós queremos ser guiados por Ti, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, então, te peço, Senhor, que Tu possa estar, Senhor, abrindo os nossos olhos, Senhor, para aquilo que Tu tens para nós, Senhor, em nome de Jesus, nós te amamos, Senhor, dizemos sim para tudo que Tu tens para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de ler Salmos 98, Salmos 98 a partir do versículo 1, diz o seguinte, cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas, a sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória, ou salvação, e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trompeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoia o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas nos rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Até aí. Lendo esse salmo, vejo que o salmista aqui descreve algo que é motivo de muita alegria. Não é só ouvir, ó, legal, top. Mas é, aqui ele descreve um, gente, o versículo 2, né? O Senhor anunciou a sua vitória, ou em outras palavras, a sua salvação e revelou a sua justiça às nações. E depois ele descreve e fala assim, gente, é tempo de, é um motivo de celebração, é um motivo de alegria, é um motivo de festa. Vamos cantar, vamos louvar a Deus, porque o que ele fez, o que ele fez é maravilhoso, é incrível. E eu acho engraçado como nós lemos esses versículos, nós sabemos essa verdade. Mas mesmo sabendo essa verdade, ela vira algo tão normal, muitas vezes, nas nossas vidas. Algo tão, algo que já sempre esteve nas nossas vidas, ou há muito tempo, talvez até há pouco tempo esteve nas nossas vidas. Quer dizer, acaba sendo algo que faz parte da nossa vida, não é nada, não é nada especial. Tipo, a gente trata como se fosse algo que todo mundo tem. Mas aqui ele diz, primeiro versículo, Cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram vitória. Eu creio que aqui o salmista, ele parece que ele diz, Acordem, gente, isso aqui, o que Deus fez em nossas vidas é incrível. O que Deus fez em nossas vidas não é algo normal, não é algo para ficarmos quietos. Tratarmos como se fosse algo que todo mundo tem, mas isso aqui é algo especial, é algo super natural. E eu creio que muitas vezes, como eu já disse, a gente trata como se fosse algo normal. Mas nem só isso, não só em nossas vidas. Mas eu estive falando com um pastor amigo meu esses dias. Como acaba sendo algo normal para nós termos amigos que não conhecem essa verdade. Temos colegas de trabalho que não conhecem essa verdade. E essa verdade, sendo tão maravilhosa, sendo tão... Ela muda tanta coisa em nossas vidas. Ela, na verdade, não muda muitas coisas. Ela muda tudo. Tudo em nossas vidas. Tudo é diferente depois desse encontro que nós temos com Deus. A forma, ou devia ser diferente, a forma de pensarmos, a forma de recebermos coisas, a forma que, do jeito que nós reagimos, do jeito que nós agimos, do jeito que nós cremos, a confiança que nós temos, as preocupações. Como é que a gente lidar com as preocupações em nossas vidas. Como é que... O que a gente carrega, o que a gente entrega para Deus. São tudo coisas que mudam. São tudo coisas que transformam as nossas vidas. Mas a gente, às vezes, se acostuma tanto com ter pessoas em nossas vidas que não conhecem essa verdade. Que acaba sendo algo que, pronto, faz parte. É uma pessoa que não crê. É uma pessoa que não quer Jesus. E eu assisti um filme esses dias. E era sobre um capitão de um time de futebol americano. E uma pergunta que ele sempre fazia para o time dele era o seguinte. O quanto você quer esse campeonato? O quanto você quer ser campeão? E, em inglês, até soa um pouco melhor, para ser bem sincero. Mas o time sempre respondia com, nós queremos muito. E a minha pergunta, para o dia de hoje, é o quanto nós queremos Deus em nossa vida. E não só, eu creio que nós todos temos Deus. Mas o quanto nós queremos a presença, aquela presença notável. Aquela presença, ou o quanto nós queremos ter essa, saber da, ter essa, como é que se diz? Awareness. Saber que Deus está presente em todo momento. Ter essa certeza em todo momento. E não só isso, mas também ter o coração de Deus em nós. Ter o amor pelas pessoas que não o conhecem. O quanto nós queremos isso? O quanto eu quero que as pessoas do meu lado sejam salvas? O quanto é que eu quero que os meus amigos sejam salvos? Os meus colegas sejam salvos? O quanto é que eu quero que essas pessoas experimentem Jesus da forma que eu pude experimentar até hoje? O quanto que eu quero que eles sejam libertos do estresse que eles têm, sejam libertos da depressão que eles têm, sejam libertos da falta de amor, de aceitação? Todas essas coisas, a tristeza que eles carregam na vida deles, o peso que eles têm na vida deles. O quanto é que eu quero que eles sejam libertos disso? Eu creio que muitas vezes nós aceitamos o fato, nós nos acostumamos com isso e nós tentamos. Talvez tentamos orar uma vez por aquela pessoa ou tentamos evangelizar a pessoa uma vez e não deu muito certo. E nós acabamos desistindo e eu quero te encorajar nessa manhã. Não desista dos seus amigos. Não desista da sua família. O quanto é que você quer que eles sejam salvos? O quanto você quer que eles recebam Deus da forma que você o recebeu? O quanto você quer? O quanto você quer Deus em sua vida? O que nós temos hoje em dia em Deus é algo... A Bíblia diz que era algo que reis e profetas queriam. E... Por isso eu acho que não é algo normal, é algo muito especial. Eu nunca quero me acostumar com o pensamento de que eu tenho amigos que ainda não receberam Jesus. Eu não quero me acostumar com isso. Eu não quero que seja algo normal. Eu acho tão bonito que a palavra de Deus, ela diz que Deus, Jesus, ele deixa os 99... Os 99 eu vejo eles e vai atrás daquela uma. Eu quero muito ter esse coração de Jesus em mim. Por isso a minha pergunta é pra você nessa manhã. O quanto você quer? O quanto é que nós oramos por aqueles que nós amamos? O quanto é que nós... Jejuamos... Por aqueles que nós amamos. Não desista. Eu creio que nós conhecendo essa verdade, nós sabendo dessa verdade, nós devemos... Essa verdade para os nossos amigos, vizinhos, colegas, para a nossa família. É algo tão precioso. É algo que está em nossas vidas para ser dividido com aqueles que nos conhecem, com aqueles que têm um encontro conosco. Todo encontro que nós temos é divino. Todo encontro que nós temos com outras pessoas é especial. Que nós possamos entender quão especial são esses momentos, quão especiais são as pessoas que estão em nossas vidas. E quão importante é nós pregarmos a palavra de Deus. Nós sermos as testemunhas de Jesus. E nós orarmos e lutarmos e realmente queremos, queremos, porque nós queremos ver a nossa família salva. Nós não vamos desistir. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é o desejo das nações. E creio que todo mundo, todo mundo gostaria de experimentar o que nós experimentamos. E por isso quero te encorajar nessa manhã. Com essa palavra, né? Que nós possamos, não só nós, cantar essas canções e dizer que Deus fez algo maravilhoso. Mas nós chamarmos todas as pessoas que estão em nossa volta para que nós pudermos, né? Podemos cantar todos juntos e celebrarmos todos juntos e ter a eternidade, todos nós juntos com a nossa família, com os nossos amigos, vizinhos, colegas, com as pessoas que nós encontramos pelo caminho. Que nós possamos ter o coração de Jesus, que fez tudo para que nós fôssemos salvos, né? Até a morte. Então, que nós possamos tratar isso como algo tão precioso, não só especial, mas tão precioso. Que nós possamos dividir aquilo que nós recebemos. Amém? Que Deus te abençoe. Que nós possamos lembrar o quão precioso é aquilo que nós temos em Cristo e quão precioso é que Ele nos encontrou. Que a graça dEle nos encontrou. E que é a graça dEle que nos dá tudo aquilo que nós temos. Amém? Deus te abençoe. Jesus te ama. Que você possa ter um dia cheio de vitória. Amém? Deus abençoe você e a sua família, seus amigos, seus vizinhos e seus colegas. Amém. 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 Amém.